E agora, já tá aqui comigo a minha querida Kelly Martins. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Rude, e você? Cada dia mais linda e bela. Oh, obrigada! Agora me tira o seguinte, me assustou ontem à noite aquela virada de tempo, uma ventania danada, raio e tudo mais, mas não veio a chuva que tava se anunciando, né? É, e alguns pontos da cidade, como eu sempre digo, choveu e outros não, né? Típico do verão, né, Rude? Lá em casa só me assustou, a água que é bom ou nada? Exatamente, hoje aqui na redação, você conversa com um, conversa com outro, choveu na sua casa? Não, nem vi, tava dormindo, não ouvi barulho nenhum. Você faz o mapeamento aqui mesmo, né? Exatamente, então é uma coisa bem típica do verão, nós falamos a chuva que viria na sexta-feira e alguma pancada de chuva, então, teria vindo ontem à noite, um pouco antes do previsto, mas é aquilo que eu sempre falo, é um dia muito quente, ele proporciona essa camada de massa de ar que acaba gerando a instabilidade no tempo. E nesta quinta-feira, será um dia de sol e aumento de nuvens no céu no período da tarde, viu? Agora nós tivemos um céu bem aberto, nós temos até umas imagens aqui sendo mostradas. Olha só, o céu bem aberto, bem azul, sol brilhando, como eu sempre digo, logo nas primeiras horas da manhã. Só que agora no período da tarde vem uma nebulosidade um pouquinho maior e o céu pode ficar um pouco mais coberto por nuvens. Isso é claro que é um reflexo do período quente e seco que nós estamos vivenciando. Tem essa pancada de chuva, mas em algumas regiões mais isoladas não é o suficiente para espantar esse calor aqui de Três Lagoas. Então, nós vamos ter uma tarde quente e abafada e a temperatura pode chegar a 36 graus aqui em nossa cidade. Ontem a temperatura chegou a 35 graus, tivemos uma sensação térmica de 37 e hoje já eleva mais um pouquinho, 36 graus a temperatura máxima e é claro que a sensação pode ser um pouco maior. E a formação de uma área de baixa pressão vinda então do Paraguai associada aos sistemas aqui da região poderá provocar pancadas de chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul entre a tarde de hoje e a sexta-feira. A região leste do estado está nesta lista, então pode ocorrer sim pancada de chuva por aqui, mais no final da tarde e no início da noite de hoje ou então uma chuva um pouco mais volumosa no período da madrugada e amanhã de manhã também. É essa estabilidade que o verão acaba provocando em todo o estado. E as temperaturas, como é que elas ficam na sexta-feira? Você acompanha comigo no nosso painel aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas da Manhã então pode apresentar uma temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 37 graus, mais elevada ainda do que hoje. O calorão segue em diante. Paranaíba, máxima de 35 graus. O município de Aparecida do Tabuado, uma mínima de 20, mais uma máxima bem elevada também de 34 graus. Já o município de Inocência, mínima de 20, 34 graus também em Água Clara, 23 graus de mínima e 37 graus a temperatura máxima nesta sexta-feira. Então a região leste permanece uma região quente, a mais quente aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos saber como é que está lá fora? Continua quentinho e abafado? Nós acompanhamos aí algumas imagens feitas hoje pela manhã pelos nossos cinegrafistas. Avenida Filinto Miller, uma das tradicionais aqui de Três Lagoas. Já no finalzinho da manhã de quinta, 34 graus. Olha só, mostrando quinta-feira a que veio, né? Dia quente e abafado. Bom, nós vamos rapidinho por intervalo, voltamos já já.